Bom, vamos lá gente, agora vamos para o Weber, pensar a política a partir do Weber. O Weber é um pouco mais chato porque tem vários conceitos que ele elabora, são os famosos tipos ideais, que é assim que a sociologia do Weber trabalha, por meio de conceitos chamados tipos ideais. Vamos tentar caminhar em torno desses conceitos. Tem dois que são fundamentais para a gente começar a pensar a política para o Weber, que é o conceito de poder e dominação. Então para o Weber há uma distinção e ela é importante, porque poder significa a probabilidade, numa relação entre dominantes e dominados, de eu exercer a minha vontade. Então quando eu imponho a minha vontade em relação a alguém, contra qualquer tipo de resistência, eu estou exercendo o poder. É aquela famosa frase que as nossas mães dizem para nós a todo momento, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então o poder, ele é arbitrário. Arbitrário por quê, cara? Porque pouco importa o que o dominado pense, o que o dominado faça para resistir. O poder, ele é uma imposição. Então poder para o Weber é o exercício arbitrário da vontade do dominante em relação ao dominado. Tranquilo? Bom, diferentemente é a dominação. Por quê? Porque a dominação, e esse é um conceito interessante dentro da sociologia política do Weber, dominação exige a legitimidade por parte do dominado. Então enquanto o poder, ele é uma imposição, então os regimes autoritários sempre se valem do poder, do uso da força, obrigando as pessoas a obedecerem determinadas leis, determinadas regras, determinados comportamentos, A dominação pressupõe que o dominado veja na ordem do dominante algum tipo de legitimação. Então pense assim, não é? Dominação significa que o dominado, que é aquele que recebe a ordem, que ele vê na ordem do dominante algum tipo de legitimidade. não é necessariamente que ele concorde, mas que ele vê na ordem do dominante algum tipo de, bom, vou obedecer porque, enfim, tenho que obedecer, porque não é que eu fui necessariamente obrigado, mas eu obedeço porque eu vejo aquela ordem como legítima, entendeu? Então, por exemplo, quando as nossas mães dizem, né, você vai fazer isso porque eu sou sua mãe e eu mando em você, ela está reivindicando uma autoridade vinculada à tradição, nas relações das famílias, a tradição de que a mãe, ela se impõe em relação aos filhos. Então a gente está diante de uma dominação tradicional, tá? Não é apenas o exercício do poder. Quando é poder, cara, o cara não precisa nem justificar por que ele está mandando. Sei lá, vou usar aqui exemplo, em relação com os meus filhos, né, eu tenho um filho de 5 anos, eu mando então o Gabriel ir tomar banho, e o Gabriel fala, ah, eu não vou tomar banho, né, por que que eu tenho que tomar banho? Quando eu falo pra ele, não importa, você tem que tomar banho porque eu mando, eu sou seu pai, eu estou reivindicando a autoridade tradicional de pai, então é uma dominação. Seria poder se eu nem me preocupasse em justificar por que que eu mando. É o poder, o cara manda porque manda. Não tem o que questionar. Isso é poder. Dominação não, dominação, o dominado vê na ordem do dominante algum tipo de legitimidade. Então esse primeiro ponto do Weber é importante, a distinção entre poder e dominação. Por que que é importante? Porque política implica, a todo momento, quando a gente pensa a relação do Estado com a sociedade, relações de poder e de dominação. A gente vai ver que é um pouco diferente em relação ao Marx, porque pro Marx o Estado também exerce uma dominação, mas é a dominação de classe. Pro Weber não. Pro Weber é dominação, mas são outros tipos de dominação. Então na próxima aula a gente vê aí os tipos puros de dominação legítima pro Weber. Beleza? Vamos lá.